Olá, belas e belas! Tudo bem com vocês, gente? Vocês pediram mais receitinhas de suco detox? E aqui estou eu! O suco de hoje vai ajudar a limpar o organismo e a perder aquelas gordurinhas indesejáveis. E aí, estão prontos para a receita? Então solta o dedo no like e vamos lá! O primeiro ingrediente do nosso suco detox de hoje são duas folhas de couve, gente. E para quem não sabe, a couve é um dos vegetais que traz mais benefícios para a saúde e é um dos vegetais mais poderosos na ajuda do emagrecimento. Em seguida, nós vamos adicionar uma maçã inteira picadinha e a maçã é rica em fibras, minerais, antioxidantes e vitaminas. Agora vamos adicionar um limão espremido porque o limão vai te ajudar a emagrecer, desintoxicar e desinchar. Por último, nós vamos adicionar um copo de água e bater bem. Aqui está o resultado do nosso suco detox de hoje, gente. Uma delícia! Se vocês quiserem coar, também pode. Eu recomendo de manhã cedo, ali quando o seu corpo está absorvendo todos os nutrientes. Geladinho é bom demais! Espero que tenham gostado, deixe os comentários aqui embaixo, deixe o like no vídeo também e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!